Na subida do morro é diferente Como é que vai, como é que é? Como é que vai, como é que é? Como é que vai, como é que é? Já falei, já falei Como é que vai, como é que é? Como é que vai, como é que é? Tô chegando novinha, tenha fé Tu não sabe, eu vou dizer comédia Transalvo de pote sem seu fé E uma ruda no espelho só pro zé Quando o trombe é doido, eu sei qual é E o verde cara, o cara do pé Só não cola na nossa semané Não é viado, mas anda com mulher Sem fazer muito bem o que ela quer Só não vai esquecer o túnel pré Como é que vai, como é que é? 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 Um alto do morro com tripé Nós faz os gambé, vontade é Voltado na super temeré Fui no corre, eu fiz virar a maré Uma leva de louco no rolé Hoje em pé era até ontem era ralé Negos tá no perre, canapé No quiosque da praia e tararé Se na vestimenta o jacaré Cartier, medalhão, Nike no pé E hoje no balde é pontapé Sem ligo pros bico, pangaré Fumaça e feita, uma chaminé Calma que é doente na chalé Como é que vai, como é que é? Como é que vai, como é que é? Tô chegando novinha tem afeto Tu não sabe eu vou dizer com nerd Transalvo de pote sem chauffer E uma ruda no espelho só pro zé Quando o trombe é doido de 5 ao é E os eventos que era o que era do pé Só não cola na nossa semané Não é viado, mas anda com mulher Sem fazer muito bem o que ela quer Só não vai esquecer o turno pré Como é que vai, como é que é? 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 No alto do morro com tripé Mas faz os gambé voltar de ré Voltado na super temeré Fui no corre, eu fiz virar maré Uma leva de louco no rolé Hoje em pé era até ontem era ralé Negus tá no perreca na pé No quiosque da praia e tararé Se na vestimenta o jacaré Garcia e medalhão na equipe no pé E hoje no balde é pontapé Sem ligo pros bico, pangaré Fumaça e peito, mas chaminé Calma que é doente na chalé Como é que vai, como é que é? 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 Cá, Cú, Cú, Cú 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 CúH Cú Tô Cú Gu produu chá Gu produu chá Chuguru gu produu chá 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 subAA